E a sexta campanha Faça uma Criança Feliz, Doe um Brinquedo, neste Natal está fazendo o maior sucesso aqui na Paróquia de São Francisco. Aqui ao meu lado, Padre Leão, que vai contar um pouquinho sobre essa linda campanha de Natal. Padre, como é que vai funcionar essa campanha? Essa campanha, primeiro, agradeço ao Luau, pelo carinho e o amor de cada um de vocês, possa transmitir essa campanha. Ela tem toda uma estrutura montada, que é a Pastoral da Família, a Pastoral da Família e Estrutura, para que no dia 21 de dezembro, após a 176, possamos levar todos os brinquedos que estão sendo arrecadados aqui na Matriz de São Francisco, Capela Santo Antônio e Praça do Viagra, para que possamos levar as comunidades carentes a todas as crianças, seja pobre, seja rica, porque a imagem, o sorriso de uma criança é Jesus sorrindo, é Deus abençoando, é a imagem do amor de Deus. E essa campanha também é importante dizer, não é só da São Francisco, tem a benção do nosso bispo, que é Dom Ednei Gouveia Matoso, ele que fica à frente, e na pessoa dele, agradeço a todos pelo carinho, a você que queira doar esse brinquedo. Até o dia 20 de dezembro, você pode trazer esses brinquedos e possa deixar nesses três pontos, São Francisco, Praça do Viagra e Capela Santo Antônio. É, faz a diferença, né, para a vida de quem não tem, quem é carente, faz uma grande diferença essas doações. Sim, faz muito, muito, né, me lembro no Cônigo, comecei com essa campanha no Cônigo, né, há seis anos atrás, ou oito, né, e hoje implantei aqui, né, para que possamos levar o sorriso de Jesus nessas crianças. Papai Noel é importante? Claro que é, as crianças amam Papai Noel, mas cima de Papai Noel é Jesus, o aniversariante principal, é ele que nós estamos entregando, e é ele que está abençoando cada brinquedo. Ok, só para reforçar, então, quais são os três pontos de coleta? Praça do Viagra, lá com meus irmãos, Matriz São Francisco, Rua Duque de Caxia, né, e Capela Santo Antônio, na Praça do Suspiro, de domingo a domingo, das oito às dezoito horas. Ok, padre, muito obrigado, então, pelas informações. Está aí feito o convite, vamos, então, doar, fazer uma criança feliz. Barney Campos, para o Jornalismo da Luau TV.